Música Essa camisa, ela vem com a mística do número 10 do Flamengo Ela vem com a história do número 10 do Flamengo Maior atleta de todos os tempos que foram vindo E ela vem junto com a responsabilidade de usar a 10 Parabéns, boa sorte É um prazer enorme usar a camisa 10 do Zico e também do Diego E você, já reconhece o Gabi como o ídolo do Mengão? Totalmente, né? Totalmente Eu acho que ele demonstra a cada dia, não só a parte do futebol que ele tem Dos gols que ele faz, dos conquistas que ele consegue Mas também do amor que ele sempre passa para o torcedor do Flamengo, né? Pra mim tanto faz quem errou, ficou pra trás Não tô nem aí se tem outro Nem aí se vai me cobrar ou se vai me dar o troco Se aparecer lá em casa vai escutar que não tô